Horrível, aleluia, presença do Espírito Santo, aleluia! Quando as trombetas tocar, muitos não lhe vão ouvir Sobre Ti os escolhidos poderão subir Quantos ficarão chorando, gritos que se lamentam, então é o fim Volte Jesus, volte Jesus Volte o teu povo de espera e está ansioso pra te encontrar Volte Jesus, volte Jesus Volte o teu povo de espera e está ansioso pra te encontrar Aleluia! Será muito lindo quando as trombetas de Deus tocarem entre Deus Aleluia! Foi sinais doce e cumprindo Tudo o que Ele falou Registrado na escritura, o livro do amor Fala de nossos profetas E nação contra a nação, vejam que orou Volte Jesus, volte Jesus Volte o teu povo de espera e está ansioso pra te encontrar Volte Jesus, volte Jesus Volte o teu povo de espera e está ansioso pra te encontrar Aleluia! Volte Jesus, volte Jesus Volte a tua vida e está ansioso pra te encontrar Aleluia! Aleluia! O grande dia do céu está ansioso pra te encontrar Muita gente está dormindo Pesquisa se despertar Poderá ser hoje o dia que essas promessas irão tocar É Deus me chamando a igreja Vem bendito do meu Pai Pois a sua herança eu quero lhe dar Volte Jesus, volte Jesus Volte o teu povo que espera e está ansioso pra te encontrar Volte Jesus, volte Jesus Volte o teu povo que espera e está ansioso pra te encontrar